Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas e a gente vai resolver a quinta questão dessa prova. Se você não viu os anteriores, é só clicar nessa letra aí, conferir a playlist. Agora, para você não perder mais nenhuma, inscreva-se aqui no canal Matemadicas. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. A gente tem questões aqui às terças e quintas, inclusive aulas ao vivo. Você já viu? Se você não viu, tá perdendo de participar das aulas ao vivo comigo. Eu deixo uma lista para você, você resolve e depois acompanha a resolução ao vivo às 7h30 ou 19h30 toda terça-feira. Mas me siga aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você não vai perder. Aqui no YouTube, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Desculpa para me achar, não tem, certo? Vamos resolver essa questão. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas, que tem um monte de conteúdo legal. É uma chegada lá também que é bem legal. E a questão vai ficar na tela. Essa é a questão que a gente vai resolver agora. Você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Eu tô dando um pouquinho de risada aqui, por quê? Porque essa questão dá um nó na cabeça e ela, depois que a gente equaciona, ou seja, tira do português e passa para o matematiquês, fica bem simples de resolver, porque é a parte de matemática básica. Agora, se você tem dificuldade na parte de matemática básica, passa pra lá, passa pra cá, tira o MMC, soma, divide e multiplica, tudo isso que é pra concurso, né? Ajuda bastante. Dá uma olhada no meu curso aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, ou então é só clicar no Icard que você vai cair nele. Mas antes, vamos resolver essa questão comigo aqui, beleza? Bora lá! Quinta questão de um total de sete. Arthur pretende comprar certa quantidade N de figurinhas, então ele tem, quer comprar N de figurinhas a quantidade. De forma que, depois de dar cinco delas para a sua irmã, então, depois de dar cinco delas para a sua irmã, a gente vai grifar o problema inteiro praticamente. E de repartir, repartir as figurinhas restantes, ó, restantes, igualmente entre ele e mais três amigos, fique com uma quantidade tal que, mesmo que perca quinze figurinhas numa disputa, ainda lhe restem, no mínimo, cinco figurinhas. Nessas condições, é correto afirmar que o menor número possível para N é, você fala assim, caraca, por onde eu começo? Pelo começo. Separando os dados, certo? Essa é a questão que muita gente se enrosca, é a questão mais interpretativa, porque depois que a gente tirar do português, que nem eu falei, e passar para o matematicase, fica mais simples, porque as contas são realmente fáceis. O problema é entender esse enunciado, então vamos passo a passo. Você viu que eu quase grifei o problema inteiro aí, né? Mas, vem comigo que eu tenho certeza que você vai entender. Arthur pretende comprar certa quantidade N de figurinhas, então o Arthur vai comprar N de figurinhas. De forma que, depois de dar cinco delas para a sua irmã, então ele tinha uma quantidade N, e ele deu cinco para a irmã dele, então a gente tirou cinco de N. E de repartir, o que significa repartir? É uma divisão na matemática, né? Então, depois de repartir as figurinhas restantes igualmente entre ele e mais três amigos, então quer dizer o quê? Que ele vai repartir as figurinhas restantes, ou seja, vai... Tem N. Tirou cinco, vai repartir por quanto? Ele e mais três amigos, então é ele mais três amigos que vai dar quatro. Vou deixar assim, tá? Fique com uma quantidade tal que, mesmo que perca quinze figurinhas numa disputa, ou seja, depois que fez todas essas contas aqui, vai sair um número N que a gente vai descobrir. Mesmo ele tirando quinze aqui, porque tirar quinze, ele fala aqui, perca quinze figurinhas. Ainda ali restem, ou seja, ainda seja igual a, no mínimo, cinco figurinhas. Então, a equação ficou desse jeito aqui. A gente tirou do português, passou para o matematicês. Agora, vamos ler o enunciado, ver se tá de acordo com o que a gente escreveu. Arthur pretende comprar certa quantidade N de figurinhas, tá? Aqui o N. De forma que, depois de dar cinco delas para sua irmã, tirou cinco. E de repartir, ou seja, vai dividir as figurinhas restantes igualmente entre ele e mais três amigos, ou seja, quatro pessoas. Arthur mais três amigos vão dar quatro. Fique com uma quantidade tal que, mesmo que perca quinze figurinhas, ou seja, depois que fez todas essas contas ainda, tirar quinze, tá? Aqui. Ainda ali restem, no mínimo, cinco figurinhas. Ou seja, depois de todas essas contas, as figurinhas que ele vai ter aí são cinco, ok? Então, agora vamos resolver isso aqui. Como? Vamos passar tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, ficou para a gente aí N menos 5, dividido por 1 mais 3 vai dar 4. Esse 15 que tá negativo desse lado vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 5 mais 15. N menos 5, dividido por 4, igual a 5 mais 15, vai dar 20. multiplicando cruzado, vai dar N menos 5 vezes 1, N menos 5, igual a 4 vezes 20. Então, já vamos fazer essa continha aqui. Então, vai ficar N menos 5, 4 vezes 20, 80. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro novamente. Então, N já estava do lado esquerdo, 80 já estava do lado direito. esse 5 que estava negativo, passou para cá, positivo. N igual a 80 mais 5, opa, vai dar 85. Agora sim, né? 85 já é o valor de N. E esse valor de N é o que a gente queria, que é o valor menor possível, né? Que poderia ter mais, 86, 87. Ele está na alternativa B e B já é o gabarito dessa questão. E aí, curtiu essa questão? Mais difícil é interpretar ela, né? Porque depois das continhas, você há de conviver comigo, que são fáceis. Agora, se você tem dificuldade, clica no curso. Beleza? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, se eu te ajudei. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo e ir anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigado por assistir essa questão e eu te vejo na resolução da próxima questão. Muito obrigado e tchau! Tchau!